E o tempo passa rápido e já já uma nova temporada vai se iniciar, mas antes de as luzes vermelhas se apagarem e os carros voltarem para as pistas, não poderíamos deixar de agradecer a todos vocês que estão aqui, todos os dias, se mantendo informados, mas também nos apoiando, conversando e dando ótimas sugestões. E com a ajuda de cada um de vocês, nosso GP em casa está indo cada vez mais longe, e no dia 1º de janeiro atingimos a marca de 50 mil inscritos. E como agradecimento, queremos iniciar essa temporada trazendo a melhor cobertura sobre o mundo da Fórmula 1, dando nosso melhor e nos esforçando para aprimorar a cada dia, se mantendo sempre imparcial, direto e confiável, respeitando a cada um de vocês, afinal, vocês merecem, merecem só o melhor. Então, em nome da equipe do GP em casa, dizemos novamente, de coração, muito obrigado a todos vocês, mais de 50 mil inscritos. E sejam sempre bem-vindos ao seu GP em casa.